Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma resenha de batons E hoje tem batom demais, gente! Eu acho que no final desse vídeo eu não vou ter nem boca mais Ou vai estar parecendo a Angelina Jolie, assim ó De tanto batom que eu vou passar Gente, hoje eu vou falar dos batons da Ricoste Que são uma nova sensação na internet É impressionante como as pessoas gostaram, entraram no clima É um batom que tem um preço muito legal, bem acessível Ele é um batom que tem um cheirinho super gostoso Eu ainda acho que o cheirinho dele me lembra de uma baunilha, um chocolatinho branco, sabe? Bem gostoso, a embalagem dele tem 4ml e meio E ele rende bem, ele é fácil de aplicar E tem cor para todos os gostos Tem desde os nudes mais clarinhos Até o tom mais vivo, mais vibrante, neon Passa pelos chocolates, passa pelos vermelhos E os nomes também são muito legais São nomes sempre curtinhos, assim Tipo esse aqui que eu tô na mão é o Sweet Que é o qual eu vou começar Mas tem Passione, Avelã, Balada Então tem vários nomes legais aí Para a gente poder nunca esquecer dos nomes dos batons Porque às vezes quando tem batom com nome grande a gente esquece E quando é número a gente também esquece Eu não sei porquê, mas eu sempre esqueço, tá? Então é o seguinte Vamos começar Eu vou aplicar o primeiro Assim, junto com vocês Para vocês verem a textura deles E o legal dessa marca, da Ricoste É que a textura não varia Eu já usei vários E nenhum deles eu senti uma textura diferente Todos, independente do pigmento A textura é sempre a mesma A forma de aplicar é aquela tradicional Que todo mundo já tá acostumado de batom mate Aliás, todos os batons mates Todos, todos, todos Sempre faça o contorno E depois preencha o meio Se você tiver dificuldade com isso Faz com lápis, sabe? Compre um lápis cor de boca Independente da cor do batom, tá? Da cor que seja mais próximo do seu lábio Faz o desenho E depois você preenche dentro Porque esses batons, quando borra por fora Dá um certo trabalhinho Para você dar uma arrumada Então se você já tiver o desenho feito E só preencher É muito mais fácil, tá? Então eu vou aproximar um pouquinho a câmera Para mostrar eu aplicando um switch E depois eu vou mostrar só De um em um para vocês Para ficar um vídeo mais dinâmico E com esse tanto de cor Se eu for falar entre um e outro, gente Vocês vão cansar de me ver aqui, tá bom? Então, bora comigo aplicar muito batom, tá? Bora! Vocês viram, gente? É bem fácil Ele tem uma textura cremosa Não é tão de cera É mais para um creminho Então ele fica bem fácil na hora de aplicar E ele seca de médio para rápido Não é uma coisa instantânea Você vai passar e ele já vai secando, não Ele é uma coisa mais suave Mais sutil na hora de secar E isso facilita também Se você precisar arrumar, tá? Mas, ó Esse é o switch Olha, tá quase seco Viu? Mais ou menos um minutinho para secar, tá? Então você tem um tempinho aí Até ele secar completamente, tá bom? Aí, ó Já foi Então, gente Agora vamos para o próximo Ó, já está sequinho E o tom dele é realmente muito bonito, tá? Ele tem um tom bem Bem, meio goiabinha Assim, não é um nude totalmente Nude xoxo Nude beige Nude corretivo, não É um nude mais vivo um pouquinho Agora Vamos de um em um aí E vocês já vão vendo Como é que eles ficam, tá? Bora! Tchau 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 Então, pessoal Esses são os batons Da resenha da Ricoche Espero que vocês tenham gostado O vídeo pode ter ficado um pouquinho longo Para eu poder mostrar todos eles E agora vamos para a hora do beijo Vocês sempre pedem Hoje eu vou mandar beijo para o pessoal Que comentou na foto do batom Que eu postei lá na fanpage, tá? Tchau Tchau Costa Oliveira Gente, um beijo para vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho Então é isso Um beijo bem grande para vocês Não se esquece Se inscreve aqui Comenta Deixa seu recadinho Me conta qual é a sua experiência Com a Ricoche Você já usou algum batom deles Eu estou apaixonada, gente Já tem alguns aqui Que são os meus queridinhos Um beijo E até a próxima Fiquem com Deus Tchau, tchau